Bota no aí, editor, vê se você tá legal aí. Já tá no ponto. Se tiver, põe pra galera da TV pra nós e também solta o áudio pra gente. Eu sou o administrador e a gente ficou em situação quase de rua. Com apoio dos amigos, dos vizinhos, às vezes a gente não tinha condições de comprar o alimento, a gente recebia ajuda e minha mãe, com vários problemas, às vezes ela jogava comida fora e pedia pra gente pedir de casa em casa comida cozida e quando não conseguia cozida ela também não aceitava e às vezes a gente até ficava sem comer. O Vale do Jequitinhon é um vale muito seco e quando faltava água, nossa situação piorava dentro de casa. Às vezes a gente tinha que pegar água no rio, com chistose, com muitas doenças e fervia água pra beber. Nossa casa não tinha telhado e a gente usava lona. E tinha que estar comprando sempre, né, porque quando chovia, às vezes enchia de água, a gente tinha que estar furando, às vezes nossa casa era de chão de barro e a gente dormia em esteira, às vezes a gente dormia na lama. Chegou um momento de que a gente está sem nenhum móvel dentro de casa e minha mãe começava a fazer móveis de barro, filtro. Porque lá em Minas, no interior do Vale do Jequitinhon, tem muito barro, né, tem muito... E morávamos todos em apenas um cômodo. Eu com quatro anos, aliás, com seis anos, fui abusado por esse cara que se amaseou com minha mãe, que era o meu padrasto. Ele foi o meu estuprador e os estupros começaram a ocorrer constantemente. E a partir daí eu fui alvo de outros abusadores também. Até então eu não tive traumas, porque eu tinha muito medo de falar sobre isso e as pessoas me tratarem com desprezo, já que já tratavam pelo fato de ser negro e ser pobre. Eu sofri muito preconceito em minha cidade. E isso piorou quando, aos 12 anos, eu me assumi homossexual. Que eu comecei a sofrer preconceitos na escola, comecei a sofrer preconceito na rua e já fui acusado por roubar, apenas por ser negro, em casa de pessoas que se dizem cidadãos direitos, bons. E passei por diversas dificuldades na vida. Mas eu consegui superar diversas dessas coisas. Comecei a fazer teatro na ONG Valkuin, que é uma ONG da minha cidade, que oferece cursos de capacitação. A partir daí eu comecei a aperfeiçoar os meus dons. E é poesia. Foi contemplado em diversos concursos de poesias da minha região. Inclusive, em primeiro lugar, com uma poesia que se chama O Último Dia. Foi contemplado também pela Lealdir Blanc, em um concurso artístico. E tive um documentário publicado pela ONG Valkuin. E tudo não parou por aí. Eu continuei vivendo, saí de minha cidade em busca de oportunidade, saí para estudar. Aí os traumas começaram a aparecer. Eu começava a cursar uma faculdade, não conseguia terminar. Talvez por um bloqueio ou auto-sabotagem. Eu ainda não consigo distinguir, porque os traumas ainda vêm me afetando. Comecei vários trabalhos e... Às vezes eu estava indo bem e me desequilibrava por causa desses traumas. Eu sofri por ser gay, eu sofri por ser preto. Eu sofri por ser quem eu sou. E também por ter me tornado uma pessoa diferente do que as pessoas queriam que eu fosse. Pelas faltas de condições, as pessoas achavam que eu fosse me tornar uma pessoa ruim, uma pessoa má, e entrar para um caminho errado. Mas eu, mesmo criança, eu era ciente de que eu devia fazer o bem e esperar o bem em troca e lutar por isso. E foi assim que eu vivi. E assim que eu vivo a minha vida. Tentando esquecer e apagar o passado. Por mais que ele venha todo dia na minha mente. Esquecer também que já foi chamado até da vergonha da cidade, porque na época eu era o único gay assumido do distrito. E imagino o quão pesado é para uma criança. de 12 anos, ser acunhalado pelas costas, por pessoas comuns, sabe? Como eu era. Eu era uma criança comum. Só queria ser feliz. Minha mãe faleceu já quando eu estava praticamente entrando na minha fase jovem, né? Que eram os 18 anos. E a partir daí minha vida desabou totalmente. Também perdi a cabeça, vendi minha casa, fiquei sem onde morar. E sempre em busca de um trabalho, em busca de conquistar meus sonhos. E sempre com essa, eu não posso dizer um karma que é muito pesado, né? Mas esses traumas que vem aparecendo que me faz auto-sabotar a minha vida. Mas que ainda assim também me dão força para persistir e para continuar em busca dos meus sonhos e correr atrás da pessoa que eu quero ser. Eu fui agredido diversas vezes, fisicamente e moralmente. Eu sofri tantas agressões psicológicas quanto físicas. Eu sofri por ser gay, eu sofri por ser preto, eu sofri por ser quem eu sou e também por ter me tornado uma pessoa diferente do que as pessoas queriam que eu fosse. Pelas faltas de condições, as pessoas achavam que eu fosse me tornar uma pessoa ruim, uma pessoa má e entrar para um caminho errado. Mas eu, mesmo criança, eu era ciente de que eu devia fazer o bem e esperar o bem em troca. e lutar por isso. E foi assim que eu vivi. E assim que eu vivo a minha vida, tentando esquecer e apagar o passado, por mais que ele venha todo dia na minha mente. Esquecer também que já foi chamado até da vergonha da cidade, porque na época eu era o único gay assumido do distrito. E imagina o quão pesado é para uma criança de 12 anos ser apunhalado pelas costas por pessoas comuns, sabe? Como eu era. Eu era uma criança comum. Só queria ser feliz. Minha mãe faleceu já quando eu estava praticamente entrando na minha fase jovem, né? Que eram os 18 anos. E a partir daí minha vida desabou totalmente. Também perdi a cabeça, vendi minha casa, fiquei sem onde morar. E sempre em busca de um trabalho, em busca de conquistar meus sonhos. E sempre com essa, eu não posso dizer um karma que é muito pesado, mas esses traumas que vêm aparecendo que me fazem auto-sabotar a minha vida. Mas que ainda assim também me dão força para persistir e para continuar em busca dos meus sonhos e correr atrás da pessoa que eu quero ser. Tento deixar para trás, mas não consigo. Por mais que eu tente, eu tente bastante. Consegui superar várias coisas, sim, mas a vida é constante, né? E tenho muita história para contar. Assim, passei muita necessidade em questão de comida. Muitas pessoas me ajudaram bastante. Tive as pessoas que me ajudaram e tive pessoas que me humilharam também. Que abusavam do meu trabalho porque eu tinha fome, eu queria comer. E as pessoas me exploravam para trabalhar em troca de um prato de comida. Mas isso me fez muito forte e continuo trabalhando. Sou muito orgulhoso da pessoa que eu me tornei também. Porque as pessoas esperavam muito mal de mim. E eu tenho muita experiência para ser forte. E esse é um pouco da minha história. Eu contei assim, meio superficial, porque eu estou nervoso. Bicho, se você pensa que a sua vida não pode piorar... É, rapaz, eu vou falar não é fácil não, viu? Nada que seja, eu não posso piorar, né? Acho que no Brasil temos histórias que dá para fazer filme de todo mundo. Porque eu vou te contar. Oi. Agora, tem coragem para falar assim? É, é verdade. Sim, é verdade. É, falar em público, né? Realmente abriu o coração, viu? O livro da vida falou realmente e espanhou, né? O cara que sofreu, tipo assim... O que passou, né? Realmente, que é o fundamento também do... Do podcast aqui, né, cara? É, exatamente. É falar o que você já passou na vida.